Olá! Sejam bem-vindos! Porque hoje eu vou fazer um delicioso pão que pode ser usado tanto para hambúrguer como para cachorro quente. E, além disso, é um pão que utiliza fermentação natural. Eu, como sempre, se você já acompanha o canal, podem ver, eu sempre misturo meus dois livans ou fermentos saturais. Este aqui é o meu livan, que foi feito a partir da farinha de centeio, tem a receita no canal. Este aqui é o de frutas secas, também tem no canal, e ambos têm uma hidratação de 50%. Ou seja, para cada 100 gramas de farinha, tenho 50 gramas ou mililitros de água. Mas vamos lá ao que interessa. Aqui no bowl da batedeira, eu já tenho o livan, 100 gramas, 200 gramas ou mililitros de água, Tenho 500 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de leite em pó, 35 gramas de açúcar refinado, 8 gramas de sal e 75 gramas de gema. Isso dá, gente, praticamente 4 gemas, mas é interessante medir na balança para ter certeza. E, além disso, vai mais adiante na receita, 50 gramas de manteiga e 50 gramas de óleo de girassol. Esqueci de um último ingrediente. Aqui tem também 16 gramas de fermento biológico fresco. Ele é utilizado em conjunto com o fermento natural, porque ele ajuda a controlar a fermentação, não vai demorar tanto tempo quanto seria se eu demandasse apenas do fermento natural. E, além disso, se eu deixasse só o fermento natural, com a fermentação muito prolongada, eu correria o risco do pão ficar muito ácido. E não é o caso desse pão aqui, que é um pão de massa mais enriquecida, porque leva açúcar, leva manteiga, que são ingredientes que deixam o pão mais macio. E aqui eu começo na batedeira sovando na velocidade baixa por 5 minutos e depois na velocidade alta por 10 minutos, sendo que nos 5 minutos finais eu acrescento a manteiga que já está amolecida junto com o óleo de girassol aos poucos e vai sovando. Bem, pessoal, aqui está o resultado final da massa, depois de sovada. Vocês podem ver que é uma massa bem amanteigada e brilhante e macia. E agora vai ficar descansando aqui no tapauero untado por 1 hora. Bem, pessoal, a massa cresceu bastante nessa 1 hora e agora eu vou tirar aqui e jogar em cima da bancada, vou cobrir com um pouco de farinha e vou dividir em porções de 100 gramas. Bem, pessoal, a massa fica bem malhável, mas não fica muito escorregadia não. E agora eu vou formar bolas fazendo esses movimentos aqui circulares, onde eu vou tensionando a massa e deixando ela bem esticada. Eu vou fazer 6 bolas e 2 pequenos cilindros. Bem, pessoal, agora eu vou cobrir com um pano levemente umedecido e deixar por 15 minutos para dar uma descansada na massa. Então eu vou pincelar um pouquinho de óleo de girassol e para aderir as sementes de gengelim preto que eu vou utilizar. Bem, pessoal, agora eu pego aqui cada bolinha, passo um pouco de óleo de girassol por cima, viro a bolinha aqui nesse recipiente que está cheio de gengelim e então vou colocá-la aqui na forminha. E para os pães para hambúrguer crescerem direitinho, eu tenho esses aros aqui, que são aros meio baixos que foram devidamente untados e vai guiar o crescimento do pão para ele ficar redondinho e bonitinho. Os meus pães, que é o restante que eu não tenho as formas, eu estou fazendo como se fossem pães para cachorro-quente. E eles vão ficar com formato mais irregular, mas tudo bem. Bem, agora eu vou cobrir com um pano úmido e deixar descansar por uma hora e meia até duas horas. Bem, pessoal, já se passaram duas horas e o meu pão de hambúrguer já está até vazando aqui da forma. Está prontinho para o forno, cresceu bastante. E agora vai ao forno a 170 graus. Eu vou dar uma boa borrifada de água aqui neles e vou borrifar um pouquinho dentro do forno também para formar um pouquinho de vapor para dar aquele crescimento final. Deve assar por cerca de 15 a 20 minutos. Bem, pessoal, e eis o resultado final do meu pão para sanduíche ou pão para hambúrguer, como queiram. É claro que os que eu fiz com a intenção de fazer cachorro-quente não ficaram lá tão bonitos, não. Mas eu vou partir uma aqui para mostrar como é que fica extremamente fofinho e macio. Fica uma delícia para o hambúrguer. O pão fica bem alto para dar sustentação e a largura dele é perfeita para hambúrgueres mais grossos e mais suculentos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!